Nós temos muitas coisas boas, a religião nossa, às vezes irmãos, durante esse tempo todo que estou na igreja, eu crio uma religião minha, você acredita nisso ou não? De repente não é Cristo, mas a sua maneira de ver as coisas para servir ao Senhor e você quer medir os outros com essa régua da sua religião. Você consegue perceber isso ou não? Que o Senhor nos limpe tudo isso, irmãos. Com a minha filosofia, toda filosofia quer buscar sabedoria para poder conhecer a existência do homem, para conhecer como fazer o bem, a moral, a ética, a existência do homem, o conhecimento. Mas irmãos, a filosofia é mera busca da sabedoria, mas sem Deus, sem Cristo. Nós precisamos de Cristo, não de filosofia. A nossa cultura, por melhor que seja, irmãos, é cultura de um país, de uma região, de um bairro ou de um continente e não pode abarcar todos os filhos de Deus. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, eu vou ler com vocês no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. Cuidado, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, com a sua filosofia e vãs sutilezas. Irmãos, essas coisas são muito sutis. Parecem as coisas de Deus, parecem ser as coisas espirituais, irmãos, acabam enganando muita gente. Assim como a prática da lei, as obras da lei, parecem ser uma coisa, né, que se faz você chegar à justiça de Deus, mas está longe. Pelo zelo da lei, ninguém é justificado por Deus. Por isso, irmãos, não caia em filosofia, nem em vãs sutilezas, segundo, conforme a tradição dos homens. Irmãos, não viva a vida da igreja pela sua tradição. Ah, mas nos anos 70, nos anos 80, não era assim a vida da igreja. Nossa, eu tenho tanta saudade do nosso tempo lá, nos anos 70, anos 80. Irmãos, o tempo passou e o Senhor avançou. Não fica nos anos 80, não fica nos anos 90. Vai para o Senhor agora. Busca a direção de hoje, não é? Deixa a sua tradição para trás. Ah, não consigo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Olha, além de você ter tradição baseada nos anos 70, 80, faz um cálculo, você já envelheceu uns 30, 40 anos. Você mal sabe mexer no celular, tem que pedir para o seu filho e neto mexer. Não é? As coisas andaram para frente. Por isso, irmão, não confie na tradição. Não confie no que você tinha nos 50, 40, 30 anos atrás. Irmão, nós hoje temos que nos atualizar com Cristo. Sempre ser achado nele. Eu não quero ser achado na minha tradição. Não quero ser achado no meu preconceito. Não quero ser achado no meu zelo. Não quero ser achado na minha moral, na minha ética. Tem alguns que são muito morais, muito éticos na igreja. Qualquer coisa que ele vê o outro fazer, cometer um pecado, pronto, já crucifica e já expulsa da igreja. Cuidado, não faça as coisas segundo a sua moral, a sua ética. Não é? Vai para o Senhor. Deixa que o Senhor te dê direção. Como lidar com esse assunto? Não é mesmo, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. A gente usa as regras do mundo, os rudimentos do mundo, irmãos, para praticar, aplicar na igreja. A igreja é celestial. A igreja está na esfera da fé. Não está na esfera da lei. E não está na esfera meramente humana. Você e não segundo Cristo. Na igreja, irmãos, tudo tem que ser segundo Cristo. Segundo Cristo. Porquanto nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade. Também nele estáis aperfeiçoados. Irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Atualizados nele. Não fique no ano 60, nem 70, nem 80, nem 90, nem 2000. Se atualizam no Senhor, se aperfeiçoem em Cristo. Cristo é nosso padrão, Cristo é nossa referência. Não é seu conceito moral, seu conceito ético, sua tradição, seu costume. Não é? Vamos ser aperfeiçoados nele. Porque ele é a cabeça de todo principado e todo potestade. E nele, irmãos, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é circuncisão, irmãos? É despojar a carne. A carne com esse lado bom. Carne do lado mau, já apresentei. Hoje estou apresentando a carne do lado bom. Desculpe. A sua bondade natural. O seu amor natural. A sua mansidão natural. A sua humildade natural. Tudo isso, irmãos, confunde muitas pessoas. Eu vim de uma família chinesa. Então, o conceito chinês é muito influenciado pelo ensinamento de Confúcio. E o Confúcio, ele trouxe muita moralidade, muita ética para a China. No tempo em que tudo era de confusão. Levou muitos conceitos da ética e moral para a China. Tanto é que o Mondong, desde pequeno, ele já tinha esse conceito moral e ética muito bem formado. E os que praticam o ensinamento de Confúcio, exercitam. Irmãos, eles quando chegam na velhice, parecem um homem espiritual. Falam devagar, com sabedoria. Você já viu nos filmes, aqueles mestres de Kung Fu? Fala o mansinho, não é isso? Fala com calma, muita sabedoria, muita mansidão. Irmãos, parece um homem espiritual. Eu quando era jovem, falei, como é que eu vou distinguir um homem espiritual de um homem que praticou Confúcio? Parece, mas não é. No nosso tempo era o denorex, não é isso? Parece, mas não é. Como vou distinguir uma coisa da outra? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é capaz de dividir. Se você não sabe distinguir que é espiritual e que não é espiritual, nós confundimos muito o que é da alma e o que é do espírito. Mas a palavra de Deus consegue dividir o que é do espírito e o que é da alma. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles, daqueles a quem temos de prestar contas. Por isso, irmão, nós precisamos da palavra. Irmãos, tenha certeza, essa palavra é viva e eficaz. Ela vai dividir, ajudar você a distinguir, a dividir a alma do espírito. Porque o lado bom da alma parece-se muito com o espírito. Os filipenses, eu já falei com vocês, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 9, Paulo fala assim, Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, todo discernimento. Irmãos, os filipenses estavam de braços abertos para receber qualquer obreiro que vinha, sem discernimento. Mesmo os que vinham aqui e pregavam outro evangelho. Nada a ver com o ensinamento dos apóstolos. Eles praticavam o amor natural. Esse é o amor natural, sem discernimento. Isso causa dano na igreja. Irmãos, estão percebendo como o lado bom da alma causa dano na igreja? Irmãos, todos os apóstolos. Irmãos, todos os apóstolos. Irmãos, todos os apóstolos.